Aí aparece um vagabundo pra roubar o que é seu, seja aqui no Mato Grosso ou em qualquer lugar do Brasil. O cara na mão grande quer roubar o que é seu e quer ser tratado como um moço, quer ser tratado como uma vítima da sociedade. E tem uma turminha da lacração que eu mostrando a cara desse vagabundo assim, depois que os populares pegaram ele e deram um cacete, querem que eu alise ele, trate ele e bote ele pra niná aqui. Niná é o cacete. Pau de dar em 10, ele tomou só e tomou pouco. Pau, só que essa lágrima de crocodilo desse canalha não me convence. Quer dizer que o fato do cara ter filho e tá desempregado é justificável fazer o mal pra outra pessoa? É justificável botar uma arma muitas vezes, matar um cidadão de bem pra levar o que a pessoa soa tanto pra pagar? O Ferraz, o Tigrão, não alisa vagabundo. E quem tiver pena do vagabundo, já que tá chegando o final de ano, faz o seguinte, você dá um de Papai Noel e vai passar o Natal e a virada com ele, porque eu quero que o vagabundo se lasque.